E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje iremos falar sobre o novo modo online do FIFA 20. Como assim aí? A Esportes já se pronunciou? Ela já falou que teremos algum novo modo online? Não. Porém, eu venho lendo algumas entrevistas, eu venho trocando ideia com o pessoal que está sempre inteirado nas novidades do FIFA e dá para a gente ter uma ideia do que pode vir por aí. Dá para encaixar algumas peças aí desse quebra-cabeça e ter uma noção do que vem por aí. Vamos falar do que a gente já sabe. O Andrew Wilson, CEO da EA Esportes, o cara disse o seguinte. Quando o FIFA foi anunciado, inclusive eu já trouxe um vídeo a respeito disso, vai estar passando no card. Ele falou o seguinte. Teremos novidades para o FIFA 20, tanto na questão online quanto offline. O FIFA, a série de games da EA Esportes de futebol, vai seguir investindo em novidades, vai seguir sendo um game pioneiro. Ou seja, o cara falou que a franquia vai seguir investindo em novidades. Não teremos apenas, então, sei lá, uma novidade na gameplay, um drible novo, não teremos uma liga nova, não. Então, isso, logicamente, pode vir, isso é o que a gente espera, naturalmente, que venha, mas o game vai continuar sendo pioneiro. Não serão poucas coisas. Como a gente diz, não vai ser pouca bosta. Enfim. Temos também a certeza de que a EA está contratando mais pessoas, a EA está aumentando o seu time. E, diferente de outros anos, como, sei lá, a inclusão do Champions Channel, você não precisou aumentar o time de funcionários da EA Esportes para incluir o Champions Channel, que foi a novidade online, Squad Battles, a mesma coisa, Division Rivals, a mesma coisa, são novidades online em que EA Esportes, vamos dizer assim, bebeu da mesma fonte, que é a gameplay do FIFA, ela não precisou mudar estruturalmente, ela apenas mudou as formas como você joga o FIFA. Antes você jogava o FIFA para se classificar para a Weekend League de um jeito, com o mata-mata, agora você joga por pontuação, você joga toda semana por pontuação, mesma coisa, o Squad Battles, a gameplay se manteve a mesma, porém, é uma espécie de Weekend League offline, ok. São modos que demandam uma atenção, demandam trabalho, porém, não é uma grande novidade, não é uma novidade robusta em que a EA Esportes foi obrigada a trazer mais funcionários. Além disso, nós temos o fim do The Journey no FIFA 20, acabou o modo A Jornada com Alex Hunter. Só que a Frostbite foi o motor gráfico colocado justamente para esse modo, quer dizer então que esse motor gráfico vai sair? Não, quer dizer que a EA Esportes tem uma ambição de usar esse motor gráfico no resto de jogos que a EA Esportes for produzindo. Nos próximos games da franquia da EA Esportes, a Frostbite vai ser aprimorada e isso vai dar um upgrade na questão cinematográfica, cutscenes, diálogos, tanto para o modo carreira quanto para o modo online. É aí que eu acredito que venha a questão desse novo modo online e eu acho que é aí que depois de tantos indícios a gente pode desenhar o que será esse novo modo online. O que eu espero? Bom, sabemos que o online do FIFA ele estressa pra caramba. Division Rivals, Weekend League é um modo competitivo. Isso por si só já te deixa tensionado, já te dá uma tensão. Então é ruim quando você perde, seja você jogando bem, jogando mal, quando você perde é ruim, porque você perde pontos, com isso você ganha menos pacotinhos, conta mais uma derrota na Weekend League que não tem como você voltar atrás. Então quer dizer, isso por si só já estressa, já gera uma tensão. Fora isso, muitas pessoas reclamam, e eu sou uma delas, reclamam da gameplay do jogo. FIFA 20 não é um jogo bom na questão de gameplay. Faltam coisas aí pra EA Sports, falta um balanceamento, 50-50 Paral simplesmente não funciona, tá uma porcaria. Enfim, tem um handicap que a EA Sports nunca admite. Mas esse vídeo não é pra falar do quão estressante é o FIFA. A gente sabe disso, se você joga o FIFA online ou até mesmo o modo carreira, muitas vezes você se estressa. Então eu acho que existe a necessidade da EA Sports trazer um modo mais divertido pra trazer mais pessoas realmente para os modos online, não só pro competitivo, mas pra trazer algo mais divertido, algo mais focado nos dribles, na diversão, na zoeira. E aí então que entra o que eu penso que vai vir para o FIFA 20. Lembrando, é apenas eu, o canal aqui, Brutal Games, é o canal que acha isso, tá pessoal? Acho que vai vir um novo modo, estilo futebol de rua, um futebol mais descompromissado com a vida real, mais descompromissado em obedecer as físicas da vida real. Um futebol, sei lá, de 4 contra 4, 3 contra 3, focado na diversão, nos dribles, na zoeira. Focado aí em realmente você desafogar esse estresse que é a Weekend League. Porque hoje acontece o seguinte, quando eu jogava, por exemplo, o FIFA. Nossa, a Weekend League é estressante, cara. Tô lá jogando e aí eu acabo perdendo uma partida de forma totalmente injusta. Ou eu perco uma partida graças a algum bug do jogo, do goleiro largar a bola nos pés do atacante ali e o atacante fazer o gol, sabe? Por bugs acontece da gente perder e se estressa pra caramba, pessoal. Então, eu acredito que pra desafogar isso, venha esse novo modo online, esse futebol de rua, esse futebol mais descompromissado. Só que tenha como função aí desafogar o estresse da Weekend League, Division Rivals e Squad Battles. Como eu tava falando pra vocês, quando você vai jogar o FIFA, você se estressa. Você vai jogar Division Rivals, você também passa raiva. Você vai jogar Weekend League, é tensão, você passa raiva. Squad Battles, também, cara. Você passa raiva jogando Squad Battles. Porque muitas vezes você precisa fazer 5x0, que é o placar clássico, pra você conseguir uma boa pontuação. E você faz 5 gols, só que nos 90 minutos, um jogador bronze te faz um gol de bicicleta. Sim, isso acontece e isso te deixa com muita raiva. Pelo menos comigo isso acontece em algumas vezes. E aí você pensa, poxa, eu poderia ter ganho uma pontuação muito melhor, mas se não fosse esse gol nos 90, se não fosse o kick-off glitch, se não fosse algum bug. Ou seja, todos os modos online do FIFA são modos que estressam. Então, quem sabe, tendo esse modo aí do Foot Street, que eu batizo desse nome, seria mais descompromissado, seria uma zoeira, sabe? Seria pra desafogar esse estresse da Weekend League, porque quando a gente se estressa, o que a gente pode fazer? Ah, vamos fazer um DME aqui, fazer um desafio de melhoria de elenco, ou um SBC. Chame como quiser. Aí você tem que ir lá procurar jogadores no mercado, e aí você faz o desafio e não vem nenhum jogador bom. Aí você já fica, poxa, que bosta. Aí você vai lá, pra desafogar o estresse da Weekend League, vai jogar um Foot Draft. Aí você joga, você monta um time, às vezes vem um time meio a boca, às vezes você monta um timeaço no draft. Só que, por mais que você jogue bem, a gameplay continua a mesma, e aí você passa raiva. E as premiações são um verdadeiro cocô. As premiações do Squid Battles, não, do Foot Draft, são horríveis, cara. É muito ruim, não vale a pena. Você praticamente é campeão pra seguir ganhando mais 15k pra seguir jogando Foot Draft. O mais interessante é montar elenco. A premiação não vale a pena, sinceramente, não vale a pena você jogar Foot Draft pra você ficar rico no FIFA. Você pode ter a sorte aí de um pack, a sorte sorrir pra você, e você tirar um Pogba, um Icon, mas isso é muito raro. Então, quem acompanha os canais que fazem Foot Draft e são campeões, sei lá, eu acompanho o Lise, ele tem uma série de draft. Mano, é o FIFA Lise, o cara joga pra caramba, vence muitos drafts. Você acha que ele tá rico? Não, não tá. Então você aí, que é um jogador comum de FIFA, um jogador humilde que nem eu de FIFA, algumas vezes consegue vencer o Foot Draft, outras não. Não vale a pena se o seu intuito é fazer dinheiro, e muito menos diversão. A diversão tá em montar, não na gameplay. E eu acho que seria uma ótima ideia da EA Sports trazer esse modo de Foot Street, um modo mais descompromissado, um estilo aí de Pro Clubs, ou até mesmo focar no Pro Clubs. Isso seria mais interessante ainda, trazer um Pro Clubs super diferenciado, bem estruturado, com novidades, com mais personalização nos kits, com mais personalização na nossa face, mais barbas, mais cabelos. Lógico, seria muito interessante ter esse modo no FIFA pra desafogar. E como eu penso que seria esse Foot Street? Basicamente como The Journey. Você vai jogando, você vai conseguindo mais cabelos, mais barbas, mais customização pro seu personagem. Você poderia colocar o seu rosto mesmo no jogo, colocar a sua face mesmo, fazer o seu avatar lá, pra driblar, ou pra quem sabe ser goleiro, enfim, não sei como funcionaria essa questão. Ou até mesmo no Pro Clubs, que poderia ser um Pro Clubs totalmente reestruturado. Isso que a gente espera ano após ano. Então nós temos vários indícios, como eu falei pra vocês, pessoal, de que vem algo bacana por aí. E dessa vez eu espero que venha algo bem bom. Esse é o meu hype para o FIFA 20 na questão de modos. Eu acho que por tudo que eu falei pra vocês, declarações do CEO da EA Esportes, e aí contratando mais pessoas, o fim do The Journey, o online ser um modo estressante, acho que possa vir um foot street, onde a gente beba dessa fonte do The Journey, na questão de customização de personagens, na questão de roupas, tatuagens, nessa questão de cutscenes, no modo cinematográfico do FIFA, a gente pode ter comemorações, a gente pode ter entradas ali do nosso time, do nosso jogador entrando em campo. Quem sabe, eu acho que seria bastante interessante ter um modo desse jeito no FIFA. Eu acho que seria um chamariz, como a gente diz, pra novas pessoas. O cara que compra o FIFA todo ano, mas não é aquele jogador hardcore, que não joga online. Aí ele pensa, poxa, tem esse novo modo aí, vai valer a pena eu comprar o FIFA. Ou o cara que já tá desgostoso com a franquia. Ah, mais um FIFA por aí, mais um jogo de futebol. Vamos ver se dessa vez eles conseguiram deixar a gameplay decente. Pra conquistar, pra cativar de novo, esse cara que também sou eu. Eu sou esse tipo de pessoa que, pela gameplay do FIFA, eu não espero nada de revolucionário, eu não espero que venha uma gameplay balanceada. Eu, você, aí, uma das pessoas que vou pegar o FIFA, já vou botar nos replays, pra ver se a bola segue atravessando. Eu já vou analisar a física da bola, se ela tá sofrendo com muita inércia. Eu já vou, é, diretão nas feridas do FIFA 19, pra falar se tá bom ou se tá ruim, nessa questão de gameplay, né? Mas, eu acho que seria um desafogo pra EA Sports conseguir trazer esse novo modo, esse modo diferenciado. Eu acho que iria conquistar muitas pessoas, iria trazer muitas pessoas para o online. E, lógico, quer vender itens cosméticos? Ah, quer vender um boné, quer vender uma barba? Ok, venda. Mas que esse progresso também seja conquistado através de gameplay. Você jogando, você consegue novas barbas, você consegue novos cabelos, novos penteados. Porém, a EA Sports gosta, né, de colocar microtransações. Só que você pagar por algo e você receber, eu acho que não haveria problema nessa questão em que até a Bélgica tá batendo na EA Sports e proibiu a venda dos FIFA Points, que é na questão de o FIFA ser um jogo meio de apostas, um cassino. Você roda a roleta ali dos packs e aí você torce pra vir algo bom, né? A gente sabe que não é certeza que vai vir algo bom. Você gasta um bom dinheiro e, geralmente, você não tira coisas boas. Você se ferra, você toma no toba, geralmente, quando você gasta o seu dinheiro. Pois é. Então, pessoal, era esse o vídeo. Eu quero saber de vocês, meus inscritos. Depois de tudo que eu falei, Vocês acham que a EA Sports vai trazer um novo modo online bacana? Um novo modo offline interessante? Ou vai ser pouquinha coisa? Ou vai ser apenas uma pequena adição? Uma mexida aí nesses modos? Usando um pouquinho do The Journey no modo carreira? O que vocês esperam em relação ao FIFA 20? Fala aí pra mim no campo dos comentários. Pra mais conteúdo, pra você não perder nada sobre FIFA e PES, se inscreve no canal. Eu fui!